E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TechPlay com mais um vídeo do Galaxy A70 da Samsung. Nesse vídeo eu vou fazer o teste do PUBG e do Free Fire. Vou começar aqui com o Free Fire para a gente fazer o teste. Como vocês podem imaginar, realmente não vai ter nenhum tipo de problema a nível de travamento aqui no jogo e tudo mais. Vou comentar com vocês aqui a questão da fluidez e nível da bateria, que já digo para vocês que está bem interessante. Está durando em torno de 18% por hora, o que realmente é bem interessante para a jogatina. E outro ponto que eu queria comentar é que para chegar mais ou menos a essa carga, eu deixei o brilho no médio e também o áudio no médio, beleza? E claro, no jogo aqui eu coloquei tudo no máximo. Vocês vão ver que está bem fluido aqui o jogo. A gente consegue encontrar alguma coisa aqui para... Se vier alguém, parecer algo engraçadinho. Vou mostrar para eles que a gente não está de bobeira, né? Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, o gráfico ficou bem bacana. Essa tela aqui realmente é muito boa para jogo. Tanto para consumir vídeo também. Show de bola mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui referente a jogo e tudo mais, pode deixar aí nos comentários, beleza? Tem uma galera também que faça teste sobre o PES. Também cheguei a ver... Sobre mais jogos aqui referente ao aparelho. Caso vocês queiram que eu faça mais teste de jogos aqui no aparelho, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazendo, beleza? Olha aí galera, um foi para o saco. Pode deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Pessoal, aqui já deu para ver mais ou menos como é que está aqui a gameplay no jogo. Vou fazer um corte aqui no vídeo para mostrar para vocês como é que está a situação no PUBG, beleza? Bode de PUBG. E aí galera, de volta aqui a gente já está com o PUBG. Vou mostrar para vocês aqui como é que está a fluidez do jogo. Olha como esse céu está bem bacana. O gráfico realmente está excelente. Assim como a fluidez do jogo. Realmente está bem interessante, galera. Se você está em dúvida em comprar esse aparelho aqui para jogo, pode comprar tranquilo que ele não vai te decepcionar. Ele se assemelha realmente próximo ao top de linha das antigas. Vou dar um exemplo do Galaxy S8 da vida. Ele se aproxima bastante a esse nível. Claro que fica um pouquinho abaixo. Porém, ele vai te dar mais bateria e uma tela bem melhor para jogo, beleza? Se alguém está com dúvida dessa forma, já pode ir nesse aqui tranquilo. Até agora não apareceu ninguém para me atacar. Em questão da bateria, esse jogo aqui está... A gente consegue jogar ele no brilho no médio, áudio no médio. Está consumindo em torno de 20% aqui no aparelho. A gente chega em torno de 5 horas de jogatina. Claro que se eu conseguir jogar no brilho mais baixo, a tendência é a bateria durar mais e tudo mais. Agora, aquela questão... Você pode ficar na dúvida, se ele esquenta. Galera, quanto o processador é melhor, mais potente ele é, a tendência é dar uma esquentada a mais. Mas o que ele esquenta aqui não vai ser nada que vai atrapalhar a sua jogatina. Beleza? Não tem nada demais no que ele vai esquentar, não. É bem tranquilo. Bom, pessoal, é isso. Não vou deixar o vídeo muito grande. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o aparelho, já sabe. Só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, beleza? Tava um tempinho sem gravar vídeo e tudo mais, mas agora eu vou postar vídeo todo dia, beleza, galera? Vocês viram a nova aquisição que eu deixei aí? Tô com um novo notebook aí pra fazer edição de vídeo. Aqui agora no canal a gente vai postar vídeo todo dia. Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe, deixe seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. E pra não perder os próximos vídeos, ativa o sininho, beleza? Já sabe, se tiver alguma dúvida ou quiser comentar, colocar algum jogo pra eu poder testar aqui, pode deixar nos comentários que o jogo vai ser testado. os jogos que tiverem mais busca aqui nesse vídeo, eu vou fazer teste, beleza? Um abraço e valeu!